Nessa vida nós precisamos de uma pitada de coragem para quase tudo que vamos fazer. Mas existem momentos específicos onde a gente precisa de um caminhão de coragem para poder enfrentar os problemas da vida. Coragem para viver, coragem para testemunhar, coragem para educar, coragem para se reinventar. E você sabe que existem dois tipos de medo. O medo que te protege, é importante você ter medo de comer veneno de rato. É importante você ter medo disso, certo? É importante você ter medo de atravessar a rua e ser atropelado. Isso te protege. Existe um tipo de medo que protege. Mas existe um outro tipo de medo que paralisa, que impede você de crescer, impede você de avançar. E é nesse tipo de medo que a gente precisa ter coragem. Coragem para fazer o bem. Perceba que coragem pode servir para o bem ou para o mal. Coragem de se tornar um ladrão, coragem para se tornar um assassino, isso é um defeito. Agora, quando você tem coragem de defender os pobres e os miseráveis, quando você tem coragem de ficar do lado certo, mesmo que o lado certo envolva estar com a minoria, aí é uma virtude. Então, quando nós dizemos que precisamos de coragem para viver, é esta boa coragem a que eu me refiro. Veja o que a Bíblia declara aqui no livro de Atos, no capítulo 4, aqui no versinho 29. Isso mesmo. Olha só o que diz aqui. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Aqui os discípulos pediam coragem para anunciar a palavra de Deus, porque eles eram ameaçados constantemente de morte, de tortura, de prisão, caso eles continuassem falando de Jesus Cristo como o Messias. Naquele tempo, ser um cristão significava viver na obscuridade, nas cavernas, nos lugares escondidos, mas estes homens aqui tinham coragem de ir para os grandes centros, falar que Jesus Cristo é Senhor e Deus. E por isso, a maioria absoluta deles morreram, a maioria deles morreram assassinados e torturados. Torturados porque amavam Jesus e queriam anunciar as boas novas a todas as pessoas. Triste realidade, triste situação. Agora, nos nossos dias, ninguém está aí dando um tapa na sua cara por você ser cristão. Ninguém está invadindo o seu lar e quebrando todas as coisas dentro da sua casa, porque você ama Jesus. No entanto, a gente precisa ter coragem para permanecer do lado do que é honesto, para não sermos corruptos nas pequenas atividades do dia a dia. Porque nós só teremos autoridade moral de cobrarmos honestidade dos políticos quando nós, cidadãos comuns, formos honestos, corretos, quando não furarmos fila, quando respeitarmos as vagas dos idosos ou dos deficientes, quando formos honestos nos trocos, quando não tentarmos viver sob o jeitinho brasileiro. A medida em que nós nos tornarmos como cidadãos honestos, e para isso precisa ter coragem, nós iremos mudar o governo. Por quê? Porque o governo nada mais é do que um reflexo da sociedade. É um recorte da sociedade. Não existe sociedade honesta com um governo desonesto. E não existe governo honesto com sociedade honesta. É apenas um reflexo. Quando a sociedade não é corrupta, o governo não é corrupto. Por quê? Porque o governo é um recorte da sociedade. Quando a sociedade é corrupta, o governo também é, porque o governo é um recorte da sociedade. Então, vivermos na contramão desse mundo, sendo honestos, corretos, íntegros, isso, meu amigo, a gente precisa ter coragem. Na época dos discípulos, eles precisavam de coragem para poder falar de Jesus. Hoje nós precisamos de coragem para irmos contra o aborto, coragem para irmos contra a ideologia de gênero, coragem porque nós não aceitamos qualquer outra forma de amor diferente daquilo que está descrito na palavra de Deus, porque são deturpações voltadas às paixões humanas. Então, nós colocamos nossa vida na contramão desse mundo. E Jesus Cristo disse, se me odiaram a mim, odiarão também a vós. Se me perseguiram, perseguirão também a vós. Por que os cristãos hoje não são perseguidos? Porque, provavelmente, nós estamos muito associados com os valores e princípios que o mundo sem Cristo carrega no coração. Coragem para educarmos corretamente nossos filhos, coragem para não sermos odiosos nas redes sociais, coragem, coragem, amigo. Eu e você precisamos de coragem para tudo, até para pregar o Evangelho também. Veja, todos os dias eu digo aqui, venha aqui embaixo, compartilhe, leve o Evangelho. E tem gente que não compartilha. Não compartilha por quê? Porque o indivíduo, ele acha que vai ser deselegante com outras pessoas, se ele encaminhar um vídeo como esse, porque ele não tem certeza se deve. Ora, a gente compartilha tantos memes por aí, tudo que é engraçadinho, vamos lá, já compartilha. Se nós compartilhássemos a palavra de Deus como compartilhamos as mensagens engraçadas que chegam no nosso WhatsApp, tenho certeza que o Evangelho estaria muito mais vigoroso transformando vidas. Querido, que Deus abençoe você, que Deus te dê forças nesse dia, que Deus te dê coragem para fazer aquilo que é certo. Essa é a minha oração e é por isso que eu te convido a orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, nos ajude a sermos corajosos, nos ajude a estarmos na Tua presença e a vivermos o Teu querer e a Tua vontade. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é Sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o Seu caminho. Amém. 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 Amém.